Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais uma encomenda pessoal, mais uma encomenda aí do nosso amigo aí, Thiago Souza, tá? O Thiago mandou umas peças pra nós aqui, um forte abraço aí pra todos de BH, teve um evento aí de colecionadores recentemente aí na capital mineira Vou deixar o link do vídeo do encontro, eu tive a oportunidade de ir lá pessoal, gravei várias mesas lá, encontrei vários amigos lá Então um forte abraço pra todos os representantes, todos os colegas que esteve aqui nesse evento na grande capital mineira Thiago, muito obrigado aqui pela aquisição, tá em mãos, tá? Pessoal, o Thiago aí já tem já um bom tempo que a gente vem negociando algumas peças aí, principalmente pra agregar naquele álbum Cédulas por assinaturas, muita coisa bacana, já mandou várias encomendas pra cá, pra gente colocar naquele projeto É até um projeto grande, se você observar aqui no fundo do vídeo aqui, ó Deixa eu só virar um pouquinho a câmera aí, ó, tá vendo? Esses três álbuns aqui, ó Tem um, dois, três O segundo e o terceiro Ali tudo é cédulas por assinaturas Não gravei nenhum vídeo ainda pra apresentar pra vocês Tô devendo esse vídeo pra vocês, tá muito bonito, muito top Bastante lotado de páginas O óbito tá muito bem encaminhado Lógico, são mais aí de, se eu não tô enganado, mais de setecentas cédulas Então é um projeto grande, um projeto longo E com essa parceria aí com vários amigos aí no mundo da numismática E um deles, o Tiago, tá? Da numismática Souza A gente tá aqui agregando mais peças pra colocar nesse projeto Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá aqui, o pacote tá aqui Obrigadão, Tiago, sua força Estamos juntos nas coleções Pessoal, vou deixar na descrição do vídeo Os endereços das redes sociais E o contato da loja numismática Souza Administrado aí pelo nosso amigo Tiago Tá? Vou deixar na descrição do vídeo Belas peças, pessoal Eu coloquei aqui, pessoal Deixa eu colocar aqui bem aberto o leque Olha isso Não dá nem pra ver direito, né? A gente tem que até encolher assim, ó Tanta peça que veio Dessa vez Vai agregar bastante naquele projeto lá Tiago, muito obrigado pelas peças Deixa eu só confirmar aqui, pessoal Todas flores de estampa Ó, tem um brindezinho aqui Tem um brinde Um brinde Banco Central Tronidade Tobacco Um dólar Obrigadão pelo brinde Vai lá pra pasta de brindes É isso aí Pessoal Não se esqueça de se inscrever no canal Curte nossos vídeos Comentem, compartilhem e ativem o sininho de notificações Para quando chegar novos vídeos no canal O YouTube O YouTube Te notificar Tá Vídeos bacanas aqui Vou pegar uma canaça aqui Aqui pra mostrar pra vocês Eu vou fazer os vídeos separados das peças Tá São bastante peças Vou selecionar aqui Algumas peças aqui Chaves aqui Difícil de fechar Sets E vou apresentar pra vocês Tá no canal Neiri Coleções. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte nossos vídeos, comente e compartilhe. Ative o sininho de notificações para quando chegar novos vídeos no canal ou o YouTube te notificar. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima encomenda. Forte abraço, Tiago. Valeu! Tamo junto nas coleções.